Jogador chamado C. Arne, rapaziada, que é um streamer na Twitch, em apenas 3 dias, ele desbancou outros jogadores conseguindo pegar nível 100 com o primeiro personagem no hardcore de Diablo 4. C. Arne achou que seria uma boa ideia ficar brincando com seu herói lendário e vendo algumas paisagens e explorando o mundo. E não deu outra, rapaziada, ele acabou morrendo. Com 82 horas de jogo com o herói lendário, foi tudo por descarga abaixo por conta do nosso bom e velho problema de conexões em jogos online. Sim, o lag mais uma vez foi culpado por estragar uma bela jogatina em Diablo 4. O streamer virou notícia no mundo todo ao conquistar o pódio da corrida pelo nível 100 no modo hardcore antes mesmo da blizzard lançar oficialmente o game. Ele acabou aproveitando de acesso antecipado e concedido a alguns usuários que adquiriram as versões Deluxe e Ultimate de Diablo 4. Como nessa modalidade o jogador só tem uma vida e basta qualquer descuido para ter que recomeçar do zero, o feito de Arne foi realmente impressionante. Tão impressionante que ele, não contentado com o feito, foi em busca de uns desafios ainda maiores na jogatina. Infelizmente, o jogador sofreu com desconexão bem na hora que estava em uma batalha e nesse modo realmente os inimigos são fortes o bastante que mandou seu personagem para a morte. Confira o clipe que eu vou deixar aí no vídeo. E é bem possível ver que o primeiro jogo dele sofre com algum tipo de lag e depois os golpes do herói não são computados. Enfim, temos a tela preta que sinaliza realmente que ele foi desconectado. No! Hello? I'm fucking... Are you kidding me? Ao logar novamente no game, a notícia triste é que sim, o bárbaro do Hardcore realmente havia morrido. Mas parando pra pensar, o Arne e seu personagem fizeram uma grande história em Diablo 4, um dos primeiros jogadores a terem seu nome, a estátua de Lilith. O mais interessante também vai ser acompanhar ele em fazer isso tudo de novo, e realmente espero que ele consiga, tirando o fato de que consertem esse tipo de problema em games online. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Valeu!